Somos cruzeiros, dizem que somos loucos da cabeça Amar muito o cruzeiro que interessa No inteiro termina a beija negra Seremos campeões e não se esqueça Somos loucos, somos cruzeiros Deu? Deu? Vai, fechar Vai, acelera Vamos, vamos, vai Vamos, vamos, um, dois, três, quatro, cinco, sete, 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 sete no meio Espera Com a marcação eu vou coordenando com vocês, ok? Então vamos falando, um, dois, três Talvez no começo do jogo tenha uma bola que a gente já vai subir Aí desce Eu vou controlando isso aí Vocês tem que estar bem conectados Sangue no olho, boa sorte pra todo mundo Vamos dentro delas Beleza? Esse campeonato é nosso Amém Vai nós, fechados do céu, santificados sejam os nossos homens Venha a nós o nosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso caralho de Israel, perdoai as nossas ofensas Assim como o nosso perdão por aquilo que o Senhor pediu E não deixeis cair a tração Mais um homem Bora, bora, bora Um, dois, três, do céu Um, dois, três, do céu Um, dois, três, do céu Então eu estou muito feliz pelo resultado Por ter feito o gol, ajudado a minha equipe Todo mundo sabe que a gente voltou para uma provocação hoje E eu e a Duda Mas isso não impediu que a gente desse nosso máximo E entregasse para o time Acho que a gente está com o mesmo pensamento Com o mesmo foco, todo mundo junto Então, e também pelas meninas que voltaram do Covid Derem o máximo até o final Mesmo com fizes para baixo A gente se entregou até o final Uma opção mais importante para a equipe toda E foi muito feliz pelo resultado E por voltar com o Cruzeiro de novo Sabíamos da dificuldade de jogar contra o América Além de ser um clássico Ainda mais vendo as meninas que vieram do Covid Trabalhamos duas semanas Mesmo com seis E o professor pediu para botar uma estratégia Fizemos uma estratégia para não pegar muito no jogo Aí conseguimos se superar Sabíamos que poderíamos dar mais Independente disso E conseguimos sair com a vitória Para poder subir na tabela